Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o governo federal está finalizando o programa Viver Sem Limite 2, com a meta de efetivar os direitos das pessoas com deficiência no país. E olha que esse universo, segundo o IBGE, supera 18 milhões de pessoas no Brasil. Quem conversou hoje sobre o assunto com a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência foi nossa repórter aqui do Canal Gov, Gabriela Noronha. Confira a entrevista. Nós estamos hoje com a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminela. Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao Canal Gov. Olá, Gabriela. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e conversar com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, para começar, secretária, vamos falar aí do novo, o programa Viver Sem Limite 2, né? A previsão de lançamento é no segundo semestre. O que vai trazer de novo? Ou é uma reformulação do programa de mesmo nome, do plano de mesmo nome que foi lançado em 2011? O que vai trazer de novo? O novo plano Viver Sem Limite é uma retomada de uma agenda de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, são muitas as ações. A gente costuma dizer que os direitos humanos, eles estão em todo lugar. E a gente precisa que tenha política pública que alcance todas as pessoas, as pessoas com deficiência também. Então, a retomada do novo plano Viver Sem Limite envolve ações, né? Tanto na área das políticas universais, como saúde, educação, o direito ao emprego, assistência social, o direito à moradia, reconhecendo as especificidades das pessoas com deficiência. Secretária, o novo Viver Sem Limite, ele vai ser dividido em quatro eixos? É isso mesmo? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Sim, são quatro eixos de ação. O primeiro é por uma gestão inclusiva e participação social. O que a gente fala é que as pessoas com deficiência estão em todos os territórios e precisam estar presentes em todo lugar, né? Terem o direito a estar em todo lugar. E participarem ativamente da sua comunidade, da sua escola. E isso, então, envolve a gente se organizar, a administração pública se organizar pra garantir essa participação com igualdade de oportunidades, né? Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é pelo enfrentamento ao capacitismo e à violência. Essa também é outra inovação do novo plano que envolve a gente explicar pra população o que é a discriminação em razão de deficiência. O capacitismo. Nós escolhemos esse nome capacitismo porque nossas capacidades são subestimadas muitas das vezes. E queremos popularizar esse termo. Assim como foi importante a gente popularizar o termo racismo e a população saber que é crime discriminar em razão de cor ou raça, também é importante informar pra população, informar a toda... construir uma cultura que não permita a discriminação em razão de deficiência. O terceiro eixo é o eixo da acessibilidade e tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, a gente vai incentivar a produção brasileira de soluções tecnológicas que permitam uma maior participação da pessoa com deficiência, uma maior mobilidade. Então, uma tecnologia assistiva é uma cadeira de rodas, são equipamentos, são metodologias que ajudam a garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. O quarto eixo, então, daí é uma promoção dos direitos econômicos, então, a questão da empregabilidade, os direitos humanos em geral, os direitos sociais. Aí a gente também está falando sobre os direitos ambientais, além dos culturais. é exatamente incidir nas políticas públicas universais e de forma a contemplar essa grande participação e heterogeneidade das pessoas com deficiência. E para essa ação, então, esse novo plano, né? Já existe uma previsão orçamentária? A gente sabe que às vezes há vontade, mas falta o dinheiro, né? Já existe uma previsão orçamentária? Já tem uma previsão de quantas pessoas serão beneficiadas? O plano está em processo de elaboração, né? Então, estamos nessa construção. O nosso ministério é o Ministério da Participação Social das Pessoas com Deficiência, porque também nós ocupamos aí a coordenação do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, essa retomada de um novo plano é feita com participação social e temos ido a todo o Brasil, em todos os territórios, dialogado com a população para essa construção coletiva impactar em todo o nosso país. E reconhecendo a diversidade, né? Que é territorial, que muitas vezes a barreira de uma população ribeirinha é diferente da população em situação periférica urbana, né? Como nas favelas e essa identificação aí da população apontando para nós as demandas específicas dos territórios nos fazem construir estratégias, né? E impactar também em possibilidades de fases de implementação do novo plano. Então, eu não posso... a gente vai em breve, né? Construir aí o lançamento, mas a gente pode dizer que já está na ordem de alguns bilhões de investimentos do governo federal, do presidente Lula, né? Que tem, desde o período aí de campanha, também vocalizado essa prioridade da implementação de ações específicas para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E sobre as pessoas que serão beneficiadas, tem uma previsão? Você falou que é nacionalmente, né? A ideia é que o Brasil inteiro tem uma previsão. Já estamos fazendo esse diálogo social, tanto presencialmente, já estamos rodando o Brasil, ouvindo a população, há uma grande expectativa por conta do desmonte das políticas públicas que acabou deixando de lado, deixando de fora uma parcela da população com deficiência, geralmente aquela que mais demanda, que mais tem necessidade dos serviços públicos de qualidade, dos serviços de saúde. Então, essa é a ideia, a gente impactar e ir no território, fazer com aquilo que está escrito na Constituição, né? A todo o direito a todas as políticas públicas também incluir as pessoas com deficiência. Então, para encerrar agora, a senhora já falou aí sobre a retomada, né? Do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. O CONAD participou do primeiro plano, neste segundo plano, no novo plano, também há participação do CONAD, também há participação popular, vai ser importante aí para as próximas ações? Isso. O CONAD é esse conselho que reúne 19 entidades da sociedade civil com 19 representantes do governo federal e faz esse diálogo social, todas as reuniões do CONAD. Temos abordado sobre a construção do novo plano, fizemos uma reunião específica somente para debater sobre as demandas, né? E como a gente vai estruturar o novo plano. E também temos as consultas públicas pela internet. Essa escuta aconteceu de várias formas para que a gente conseguisse captar, né? Reconhecendo essa diversidade do nosso território todo. Então, o CONAD também está presente na construção, evidentemente. E quero dizer que também há uma retomada da participação social. Desde 2016, não houve uma Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Retomamos esse processo conferencial. Quero aproveitar que estamos falando para todo o Brasil que convidaram as pessoas a participarem das conferências municipais que estão ainda acontecendo esse ano. Vai até o final do ano esse processo de conferências municipais que prepara as conferências estaduais para finalmente acontecer a nossa Conferência Nacional no ano que vem. Então, essa retomada da participação social está forte, né? E é assim que a gente entende, unindo Estado, governos municipais e a sociedade civil em torno de uma mobilização para que a gente alcance os direitos nos territórios, em toda a população, né? População ribeirinha e com qualquer população quilombola. Então, é por isso que esse diálogo está intenso com muitos ministérios envolvidos. Nós conversamos com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminela. Secretária, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas.